Música Você já passou por alguma situação em que viu uma pessoa em perigo e não pensou duas vezes antes de socorrê-la? Então agiu como determina a lei. No Brasil, quem encontra alguém ferido na rua ou passando mal e não toma providências, nem que seja apenas pedir ajuda por telefone, pode responder por omissão de socorro. O repórter da Justiça desta semana fala sobre primeiros socorros. Você vai ver que mesmo os profissionais preparados, como médicos e bombeiros, também respondem pelas consequências da omissão. E para eles a penalidade é ainda maior. E vai conhecer o dia a dia de quem presta esse tipo de serviço. Em fevereiro de 2012, dois ônibus se chocam na IPTG, Estrada Parque Taguatinga, que liga cidades satélites à Brasília. Bombeiros e profissionais do SAMU foram chamados para atender a ocorrência. Cerca de 50 pessoas feridas. Os primeiros socorros eram fundamentais. Os primeiros socorros são aqueles primeiros passos, aquelas primeiras situações que o socorrista deve fazer para amenizar a situação de uma vítima. Para não agravar a sua situação e para tentar estabelecer e deixá-la de uma forma mais mediana, sem agravamento. Então os primeiros socorros são verificar, por exemplo, se a pessoa está respirando, verificar se alguma coisa está obstruindo a sua respiração, verificar se há abatimentos cardíacos, verificar se há uma hemorragia grande. Então todos esses procedimentos são feitos tentando amenizar o possível agravamento da vítima. E se não houver alguém preparado para prestar esse socorro à vítima? Suponha que você passe por uma rua como essa, praticamente sem movimento, e vê uma pessoa ferida que provavelmente tenha levado um tiro. Você não sabe nem por onde começar a prestar socorro. O que fazer nessa hora? Voltar e fingir que não viu nada até mesmo para não se comprometer? O Código Penal Brasileiro define essa atitude como omissão de socorro. A explicação está no artigo 135 do Código Penal. Deixar de prestar assistência, quando possível, a criança abandonada ou perdida, a pessoa inválida ou ferida, que corre perigo, ou deixar de entrar em contato com uma autoridade pública, significa omitir socorro. A penalidade varia de um a seis meses de detenção ou multa. Se a lesão corporal da vítima for considerada grave, porque não contou com ajuda, a pena é aumentada da metade, e pode ser até triplicada se ela morrer. O Código de Trânsito também prevê a omissão. E aí a lei é mais rígida. Prevê de seis meses a um ano de detenção ou multa. A legislação não obriga ninguém a colocar uma pessoa ferida em um carro e levá-la até um hospital. Isso pode até mesmo piorar o estado da vítima. O simples fato de pegar o telefone e ligar para o SAMU ou para os bombeiros e, enquanto isso, conversar com a pessoa e tranquilizá-la, já é uma providência. Dever mesmo de agir tem aqueles que, por lei, são obrigados a prestar socorro e garantir a proteção. Quer alguns exemplos? Profissionais como médicos, bombeiros, enfermeiros, policiais e vigilantes. Esses, se nada fizerem diante da situação, estão sujeitos a penas mais graves. Elas respondem não só pela emissão de socorro. Elas respondem pelo próprio crime mais grave. Veja, o bombeiro que não socorre alguém e essa pessoa venha a morrer, o bombeiro vai responder por homicídio. O médico que se omite no processo de salvamento do paciente que está ali para morrer, ele vai responder por homicídio e não por clínico oposo. Vai responder por homicídio doloso. Por que doloso? Porque ele conscientemente deixou de agir. E aí ele vai responder por crime doloso. Neste caso, o hospital também pode ser responsabilizado. E se o fato ocorreu na rede pública de saúde, o profissional que deixou de atender e o Estado se tornam responsáveis. O Estado responde objetivamente, o Estado, o ente jurídico Estado, responde de maneira objetiva por qualquer dano que os seus agentes venham a causar a terceiros. Óbvio que a responsabilidade do Estado, conquanto seja objetiva, nós precisamos provar que o agente representante do Estado agiu com negligência, com imprudência ou com imperícia. Uma vez evidenciada a negligência do servidor, a imprudência do servidor, ou até mesmo a omissão delosa do servidor que deveria agir, e o resultado acontece, o Estado será acionado e responderá objetivamente por isso. O servidor responderá do ponto de vista criminal e o Estado responderá do ponto de vista indenizatório. Óbvio que essas duas responsabilidades, de certo modo, elas se confundem. O Estado até deveria, depois, indenizar o particular e recorre contra um agente que causou dano. É a chamada ação de regresso. Mas, raramente, o Estado brasileiro faz isso. Com Jean, não aconteceu só uma vez. Foram várias situações em que o rapaz se deparou com uma pessoa passando mal na rua. Na última, foi um mendigo. Ele até se aproximou e ofereceu um copo d'água. Limitou-se a isso. Afinal, não sabia direito o que fazer. Ele podia ajudar por falta de experiência, né? Não sabia como ajudar, mas a vontade de ajudar era muito. Eu acho que... Tinha muita vontade de ajudar, mas não tinha conhecimento. A técnica pra aplicar ali. Aos 19 anos, ele não tem dúvidas de que quer salvar vidas. O primeiro passo foi se inscrever num curso de brigadista particular. Após um mês de aulas, Jean já sabe aplicar na prática o que aprendeu em sala. Já sei remover a vítima com segurança do meio do carro. Já sei ver mais ou menos o que ela tem. Se ela está no estado crítico, se ela está instável. Quer dizer, pode piorar de qualquer maneira. Se ela estiver desacordada, eu posso animar, reanimar a hora até chegar ao atendimento. E os planos não param pra ir. Jean quer estudar muito e ser bombeiro. O famoso horário armado faz a diferença da vida de alguém. A seguir, como é feito um atendimento de emergência, você vai conhecer o trabalho do SAMU e do Corpo de Bombeiros. A gente volta depois do intervalo. SAMU ou bombeiros, para quem ligar na hora de uma situação de emergência, os profissionais do SAMU realizam todas as medidas necessárias até a chegada do paciente ao hospital. Já os bombeiros, além dos primeiros socorros, têm equipamentos e técnicas para trabalhar em outras situações, como combater incêndios, salvamentos, retirada de vítimas presas nas ferragens de um carro. Mas apesar das diferenças, o trabalho de um complemento do outro, você vai conhecer agora a atuação desses profissionais. Bravo, ovo, Sead. É um acidente automobilístico, uma colisão, dois veículos. Uma colisão com dois veículos no balão próximo ao cemitério. Balão próximo ao cemitério. No Distrito Federal, as ligações para os bombeiros caem direto na Sead, central integrada de atendimento e despacho. Dia e noite, o telefone não para. Há sempre alguém do outro lado da linha que pede ajuda. Qual o endereço? Foi daí mesmo? Tá ok. Vou te passar o número da ocorrência. Qual o vento aí? Cartura? O Corpo de Bombeiros atende uma gama bastante elevada de tipos de ocorrência. Nós temos, por exemplo, a insuficiência respiratória, nós temos, por exemplo, a parada cardiorrespiratória, a parada cardíaca, nós temos, por exemplo, os traumas causados por acidentes diversos, por exemplo, acidente de trânsito, acidente da queda, né, queda da própria altura, queda de locais elevados. Então, a gama de atendimento é bastante elevada. É uma responsabilidade muito grande, você tem que ficar muito atento ao sistema, porque tudo, ele começa por aqui. Se aqui falhar, o resto do socorro todo falha. Se o endereço vai errado, uma informação vai errado, o número de vítima, tudo isso é importante para quem está lá na ponta do socorro. Da central, as informações são repassadas para o batalhão mais próximo da vítima ou do acidente. Alfa, Alfa, se ade. Ok, Alfa, desloca aí para uma colisão frontal. Colisão frontal, na altura do eixo da 106 Sul, na altura da 106 Sul, colisão frontal, aproximadamente três vítimas, de acordo com as informações. Quando soa o sinal, é assim. Eles têm que correr contra o tempo. Se for horário de pico, o trânsito não ajuda nem um pouco. Acompanhamos um atendimento feito pelo corpo de bombeiros. A batida envolveu uma moto. O rapaz foi mobilizado e colocado na maca. Finalizados os primeiros socorros, o passo seguinte foi levá-lo para o hospital. Desta vez, um caso sem gravidade. O paciente grave é aquele que tem uma complicação severa, por exemplo, uma hemorragia de alto nível. E aquele paciente estável é aquele que está, pelo menos, sentindo dores. Então, há, sim, uma classificação de uma possibilidade de ser maior ou não para um determinado atendimento. Nas situações mais graves, é preciso usar o helicóptero para transportar a vítima. É comum nas ocorrências encontrar, além dos bombeiros, os profissionais do SAMU. Cada um com suas atribuições. Mas, no final, o trabalho é feito em conjunto. O nosso atendimento é pré-hospitalar. O nosso atendimento é do paciente grave em casa, na rua, atropelamento, acidentes. Por quê? A gente trabalha junto. Quando precisa que o paciente está preso na ferragem, que precisa de serrar o carro, de fazer aquele atendimento mais pesado, ou de descer em algum buraco onde a pessoa foi, como é que se diz, soterrada, o bombeiro nos ajuda muito. E quando tem um acidente simples, que a gente precisa de transporte, a nossa função é fazer o pré-hospitalar. É funcionar uma veia, é fazer a monitorização, é fazer a medicação necessária. O SAMU tem pouco mais de 2 mil ambulâncias e 101 motos em todo o país. O serviço existe em 1.720 municípios e, em 2011, tinha capacidade para atender cerca de 114 milhões e meio de brasileiros, o que representa 60% da população. A meta é que, até o fim deste ano, esse percentual chegue a quase 83%. Assim como os bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência conta com uma central 24 horas por dia. Aguarde, não desligue. A senhora vai falar com o médico. Um momento, por favor. Tudo começa nesta sala, na central de regulação. A pessoa liga, as atendentes abrem o chamado e pegam todas as informações possíveis, como nome, endereço, um telefone para contato e detalhes do que aconteceu. Foi uma queda de escada? É criança? Idoso? Se ele bateu a cabeça? Está sangrando? Está consciente? Depois, o caso é repassado pelo computador para os médicos, que ficam deste lado. Com todas as informações, eles começam a orientação. Ele tem a queda de bicicleta, bater a cabeça... Certo, certo. Ele está consciente? As orientações garantem o controle da situação até a chegada da equipe. A ambulância básica é destinada aos casos mais simples. Dois técnicos de enfermagem dão conta do serviço. E um detalhe, o condutor também passou por treinamento. Por isso, está apto a ajudar nos primeiros socorros, principalmente quando há mais de uma vítima. Tem ainda as motolâncias. Nelas estão os materiais para um atendimento de emergência. Nas situações mais graves, a mais indicada é a ambulância avançada. Uma UTI sobre quatro rodas. Tem respirador, tem ressuscitador, tem monitor, tem pressão não invasiva, tem cardiomonitor. Tem aparelhos que a gente tem conexão com São Paulo, de fazer um elétron ter uma resposta, se está tendo um infarto ou não. Tem medicação para acidente vascular cerebral. E é uma medicação que a gente tem que fazer com o paciente monitorizado. Se o caso não for tão complicado, ou se não há ambulância disponível naquela hora, é preciso buscar alternativas. Por telefone, o médico explica o que fazer para ajudar a vítima. Há três anos e meio no SAMU, Regina não esquece os casos em que foi obrigada a salvar a vida do paciente, estando longe dele. Uma moça ligou, muito apreensiva, que o pai dela estava com uma dor precordial muito forte. Por telefone dava para se ouvir o paciente gemendo. E pela descrição do quadro, eu imaginei que ele estivesse infartando. Então, eu mandei a viatura mais próxima, classificada como severa. Eu orientei, ela estava muito nervosa, orientei que ela fizesse a massagem cardíaca, que era muito importante para ele, aqueles minutos que ela estava fazendo a massagem até a equipe chegar. Foi pedido o apoio da ambulância avançada, que é aquela que tem o médico junto. E procuramos a que estava mais próxima, foi no local, conseguiu reanimar o paciente. O paciente voltou a respirar, voltou a ter batidas do coração e foi levado ao hospital mais próximo. Chegou no hospital com vida. Além do atendimento, o SAMU trabalha também com a orientação. Desde 2008, há um projeto direcionado às crianças. O nome não poderia ser mais original, SAMUzinho. Nas escolas, os profissionais explicam às crianças alguns procedimentos básicos. E principalmente, que ao ligar para o 192, deve-se manter a calma e escutar com atenção o que o médico tem a dizer. As dicas têm salvado vidas. Nós já tivemos duas crianças que há dois anos atrás receberam o macacãozinho de presente. Por quê? Ambos salvaram as mães. E uma foi um infarto, a outra, se não me engano, foi uma crise convulsiva. Mas eles fizeram tudo o que o médico da regulação, o médico regulador, instruiu. O que foi passado, a criança fez e as duas senhoras foram salvas. Os pequenos heróis aprendem também que passar trotes pode prejudicar o salvamento de alguém. Nós já tivemos 64% em até 2008, 64% de trotes das ligações. Hoje, na última estatística que eu peguei, nós tivemos, nesse último trimestre do ano, 34% de trotes. O que está melhorando isso? O nosso famoso curso SAMUzinho. No próximo bloco, a atuação dos brigadistas. Até que o serviço de emergência chegue, são eles que garantem a assistência a quem precisa de socorro. Eu volto depois do intervalo. Você sabe quem são e como trabalham os brigadistas? Eles estão em todos os locais onde há grande circulação de pessoas, como instituições públicas, shoppings, empresas de grande porte. Sempre prontos para prestar atendimento. A nossa equipe acompanhou uma simulação feita pelos brigadistas que trabalham no Supremo Tribunal Federal. Quem ainda não viu um profissional como esse em um shopping, um evento, um prédio de órgão público, é o brigadista particular. As leis estaduais trazem a regulamentação e o funcionamento das brigadas. Em geral, a legislação determina que eles devem estar em locais de grande movimentação. São preparados para atuar na prevenção e combate a incêndios. E mais, tem as técnicas para controlar situações de pânico, como nos casos em que há necessidade de abandonar o local. E prestam primeiros socorros. Um ano depois de concluir o curso, o Luiz começou a trabalhar na área. Está há cinco anos no Supremo Tribunal Federal. Cortina? Isso não existe na profissão. Nenhuma é igual a outra. Todas as situações são diferentes. Quando acontece, é de uma vez. Acontece aqui, acontece ali. Então, vem tudo de uma vez. Mas, assim, nós fomos preparados para atuar. Estamos sempre dispostos para atuar. Trabalhar no que for preciso. O brigadista de incêndio está apto, além de combater os princípios de incêndio, também prestar primeiros socorros para as mais variadas situações. Desde um engasgo até um acidente por eletrocução, por exemplo. Mas, também, parar da caixa respiratória, que é uma coisa que acontece muito. Eles estão preparados, eles sabem fazer as manobras, que é o RCP. Aqui no Supremo Tribunal Federal, nós atendemos, em média, 20 atendimentos de primeiros socorros por mês. Já tivemos atendimentos de mal súbito, já tivemos atendimentos de pessoas feridas. E, numa interação bastante proveitosa com a nossa Secretaria de Saúde, nós levamos a bom termo de atender todas essas pessoas da melhor forma possível. Em uma simulação, a brigada do STF nos mostra como seria o atendimento caso uma pessoa caísse de uma escada. A vítima segura, nada que possa prejudicar a equipe, todo mundo equipado e pronto. E pode pronto. Ok, verifica esse equipamento aqui. O primeiro passo foi verificar se a vítima estava consciente e pegar o máximo de informações possíveis. Senhor, senhor, está me ouvindo? Como se chama? Cássio. Cássio, sou o Thiago. Brigadista do STF, vou te auxiliar aqui, tá? No que for preciso. Você sabe o que aconteceu? Eu acho que eu caí da escada. Você estava mexendo com a eletricidade ou não? Tá. Levou choque? Não lembra, né? Tudo bem. Equipe, vou fazer uma avaliação de você. Onde estiver doendo, você me diz, tudo bem? Tá. Paulo, Luciano, verifica os membros inferiores dele, providencia a tala, a prancha. Quando estiver doendo, você fala, ok? A suspeita foi de fratura, o colar cervical usado para evitar possíveis problemas durante o transporte até a ambulância. Quanto menos a vítima se mexer, melhor. Cássio foi imobilizado e colocado na prancha. Para transportar o paciente até a saída do Supremo, a equipe foi reforçada. Os brigadistas se revezam, três andares de escada, em locais estreitos. É preciso seguir as regras para garantir o socorro com segurança. O trabalho dos brigadistas inclui também as rondas de áreas, inclusive para verificar os preventivos de incêndio, sprinklers, detectores de fumaça, hidrantes de parede, onde ficam as mangueiras e extintores. A brigada aqui do tribunal, ela está em constante aperfeiçoamento. Os treinamentos da brigada são semanais, num período um pouco maior a gente faz treinamentos maiores, que envolvem mais brigadistas nesses treinamentos. Temos ações pontuais de treinamentos para atendimento de pessoas que têm uma diferença de pressão arterial, um ferimento. Uma situação que a gente fala pouco, mas que repercute muito na brigada, são os acidentes que acontecem nas proximidades do tribunal. Então, a gente tem vias que passam aqui próximo ao tribunal e aí o motoqueiro cai, um carro bate e isso é bem corriqueiro, não é raro. Então, em tese, não é responsabilidade da brigada particular fazer esse atendimento. Mas, até que chegue o socorro, a brigada tem que agir, não pode se omitir no socorro dessa pessoa, no atendimento dessa pessoa. Então, a gente tem vários exemplos de atendimento da brigada em que quando chegou o corpo de bombeiro, a vítima já estava completamente controlada, imobilizada, de maneira que o bombeiro precisou somente levar. Se por um lado existe a preocupação de garantir um atendimento eficiente, por outro, está a prevenção. Traduzindo, vai que é preciso sair do prédio com urgência. A ideia é que todos que trabalham no tribunal saibam o que fazer numa situação real, sem desespero. O objetivo dessa medida é preparar a todos para que nós possamos, num dia de necessidade efetiva de abandono do prédio, que ela seja feita de forma calma, de forma serena, mas de forma eficaz, certo? Seja em caso de incêndio, seja em caso até de tremor de terra, que houve aqui em maio ou junho de 2010, que é uma coisa que assusta as pessoas, que as pessoas têm que saber o que fazer. As pessoas têm que estar tremadas, elas não podem entrar em pânico. Então, o nosso plano é um plano de prevenção contra incêndio e pânico. Porque muitas das vezes o incêndio não acontece, muitas das vezes o colapso estrutural não acontece, mas o pânico ocorre. E tem mais. O Supremo, neste ano, quer estimular a formação de brigadistas voluntários. Todos que trabalham no tribunal podem participar. O brigadista voluntário é formado dentro do próprio local de trabalho. Ele participa de um curso de 16 horas e ele vai receber noções básicas de sobsegurança, de abandono principalmente. E ele vai orientar as outras pessoas que trabalham nesses locais como proceder no caso de sinistro. Ele é uma peça-chave, o brigadista voluntário, que não é o brigadista, não é a pessoa que trabalha, que trabalha na área, não tem uma atividade remunerada, mas é uma peça-chave para o bom andamento, para o sucesso de uma evacuação e todo o procedimento no caso de sinistro. Pode fazer diferença até, inclusive, entre a vida e a morte. Não só de outras pessoas, como a dele próprio, temos que estar preparado para o imprevisto. O brigadista voluntário é essencial nessa função. O Repórter Justiça desta semana fica por aqui. Escreva para a nossa equipe com sugestões de reportagens. Nosso endereço é repórter.justiça.justiça.br A gente se vê na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri